Se é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer. Entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados. Você já poderá resgatar produtos e serviços. Também a partir do cadastro das notas fiscais, você junta Impulsos, que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de uma a cinco estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobaia.com.br Barra Impulso-Baya É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Olá, muito boa tarde. A você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está começando mais um boletim de mercado, olhando e analisando o que acontece no mercado do boi gordo. Você que acompanha Notícias Agrícolas já viu que ao longo dessa semana a gente está vivendo aí uma estabilidade de preços. A rouba do boi gordo parou de avançar, isso já desde a semana passada, na verdade, mas agora me parece que essa estabilização veio mesmo para ficar, né? Não existe oferta acima dos atuais patamares de preços e alguns frigoríficos já começam a testar patamares um pouco abaixo. Quem traz um pouquinho mais desse mercado para a gente, principalmente as novas tendências aí para os preços, é a Mariane Tufani, direto lá da Stonex. Está aqui a Mariane com a gente. Bem-vinda, Mariane. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Essa consequência aí dessas... Aliás, essa estabilização de preços é consequência de uma melhora de oferta, Mariane? Bom, primeiramente, mais uma vez, né? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É um conjunto de fatores essa estabilidade, né? A gente está vendo aí que algumas semanas anteriores a gente viu os pecuaristas segurando animais para tentar aproveitar aquela alta que a gente viu, né? E melhorar ainda mais os preços, só que a gente viu ao mesmo tempo agora uma demanda um pouco mais estável. Então, a gente tem esses animais represados vindo ao mercado, somado a uma demanda que parece que deu uma estabilizada também. Então, é um conjunto de fatores que trouxe... E uma quebra de braço, né? Obviamente, entre oferta e demanda na estabilização da rouba do boi gordo. E tem os animais de segundo giro que tradicionalmente estariam chegando também nesse momento, né? Exatamente. Então, a gente tem animais represados, animais do segundo giro vindo e uma demanda que precisa surpreender um pouco mais para que a gente veja um fator aí de alta para a rouba do boi. Bom, isso fez com que as escalas de abate aumentassem aí em todo o Brasil, dá para dizer isso, Mariane? Sim, a gente pode dizer sim. A gente viu escalas curtas que surpreenderam, né? No final de setembro, de uma semana até menos. E agora a gente já está vendo que em algumas regiões já está 10 dias, 9 dias, outras 7. Então, basicamente no Brasil todo, na média, aumentou também. Isso dá mais tranquilidade para o frigorífico que deixa de oferecer preços maiores aí pela rouba, mas já tem pressão em cima das cotações? Já tem frigorífico tentando baixar esse preço? É, a gente viu alguns testes, mas muito pontuais. Não podemos dizer que ainda a rouba já está numa tendência de queda, né? A gente viu aí em São Paulo tendo alguns negócios em R$ 235, não é a maior parte. Ainda a gente vê esses preços em R$ 240, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, porque de fato é uma situação muito sensível, né? Quando a gente olha aí no balanço oferta e demanda, né? A oferta aparentemente está superior do que a demanda. Então, qualquer deslize um pouco maior dessa demanda aí, a gente pode ver que esses testes podem avançar para um... Não só para negócios pontuais, mas para uma média, né? O que aconteceu com a demanda? O pessoal estava empolgado com aqueles novos preços lá no varejo. Mudaram esses preços? Na verdade, obviamente, esses preços mais baixos traz um pouco mais de competitividade para a carne bovina. Só que o que surpreendeu foi o feriado do dia 7 de setembro, né? A demanda nesse feriado foi muito acima do que até supermercado e indústrias estavam esperando. Então, a gente viu que aquela necessidade que muitos pecuaristas, inclusive, reportaram que os frigoríficos começaram a ligar com essas escalas. Ah, tem animal para semana que vem? Não tem, tem, tem. Foi justamente porque eles precisaram recompor, né? Essa projeção de carne produzida porque o feriado surpreendeu. E aí, o produtor nessa situação aproveitou de um momento de que, bom, estão precisando de animais, vou represar para a gente ver se consegue dar um respiro ainda maior, né? E aí, esses animais mais caros, né? De arruga mais cara, estão começando a chegar no supermercado agora, né? Então, a tacada a gente já está vendo que saiu de 15 para 16 reais o quilo. A gente pode ver um repasse para a ponta da cadeia também. Então, isso faz com que os preços subam e a gente vai ter que ter agora um teste de se a demanda vai absorver esses preços ou não. Se não absorver, a gente vai ver de novo aquela história de estoque se formando. Estoque se formando é alongamento de escalas e, consequentemente, aí, uma queda na roupa do boi. Mas ainda não é isso que está acontecendo. A gente está acompanhando de perto, né? São testes mesmo e vamos ficar de olho para ver se essa demanda vai absorver ou não. Você falou dessa evolução dos preços no atacado. Boi casado aí passando de 15 para 16 reais o quilo. Já chega no varejo esse repasse? Depende muito. Ainda não chegou também geral, né? A gente pode ver em alguns cortes, em alguns nichos de mercado, algumas regiões. Mas ainda não, né? A gente teve aí um feriado na semana passada. A gente viu bastante supermercado fazendo ofertas até para o pessoal aproveitar um consumo maior também, né? Que a gente sabe que o pessoal aproveita e faz churrasco. O calor ajuda também, né? Então, assim, ainda não está geral. Por isso que eu até comentei. É um... Estão tateando. Não é um cenário geral. Mas que a gente precisa ficar atento. Porque se começar a engasopar, de fato, essa demanda aí, os preços vão ter que recuar novamente. A demanda está sensível. Dá para dizer isso, né? Exatamente. Tá. E a exportação não está ajudando, Mariane? O que está acontecendo com a exportação? Que também é um momento interessante. Ou deveria ser um momento interessante, né? Exatamente. A gente está num momento aí da China fazer suas compras, né? Para se aproveitar para o ano que vem. E a gente está vendo que os volumes, de fato, tão interessantes, tão próximos das médias que eles geralmente compram. O problema ainda está no preço em dólar por tonelada, né? Ainda está por volta de 4.500, né? 4.800. Então, são preços muito inferiores aos anos passados. Porém, com essa alta do dólar recente, o faturamento em reais melhorou. Então, isso ajuda aonde? Na margem do frigorífico, né? Então, por isso que, por mais que a demanda está bem sensível, esse faturamento melhor no mercado externo pode ajudar a dar uma estabilizada, uma firmeza aí nos preços. Mas ainda não é suficiente para dar fôlego, né? Para botar novos preços aí, né? Exatamente. Pelo menos coloca um piso aí, né? Ô, Mariane, mas qual que é a tendência? Vamos imaginar que daqui a pouco esses animais represados, eles param de fazer parte aí das escalas. Daí vem os animais de segundo giro fazendo parte das escalas. Mas eu entendo que, por conta do que a gente viu acontecer, né? Com a queda muito rápida dos preços lá atrás, isso tenha desincentivado um pouco o pecuarista a colocar esses animais em confinamento. Será que temos aí uma possibilidade de reviravolta dos preços aí mais adiante? Bom, nesse curtíssimo prazo, eu estou falando outubro, novembro, a gente pode ver esses preços ainda estáveis, né? É lógico, a gente tem um ponto de atenção de que se essa demanda de fato não absorver e a gente ver essa ampliação de preços mais baixos começando a vir, a gente pode ver uma queda aí nos preços. Porém, em dezembro, como menos animais entraram, né, pra sair em dezembro, a gente pode ver uma estabilidade barra alta nesse mês e principalmente atrelado porque é um mês de consumo de final de ano, de festas, então a demanda pode ajudar também, somado a uma menor oferta de animais aí que entraram pra sair nesse período. Então, assim, em resumo, a tendência é de uma estabilidade barra alta, mas com muita atenção pra essa demanda do mercado interno, tá? Que se começar de fato a gente ver que não tá indo, os preços podem ceder um pouquinho. E lembrando que em dezembro, por volta de novembro, dezembro, já a China também já começa a tirar o pé das compras, né? Porque ela começa já a se planejar pro seu ano novo chinês, que vai ser em fevereiro. Então, a gente tem que se atentar que elas, que isso pode também, em termos de volume no mercado externo, dar uma complicada. Todas as fichas se voltam, então, pra mercado interno e pra demanda do consumidor brasileiro, né? Exatamente. Muito bem. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Será que teremos dinheiro circulando o suficiente a ponto de incrementar o consumo de carne aqui no Brasil? Será que teremos uma demanda mais ativa a ponto de enxugar o mercado e fazer com que os preços da Arroba possam voltar a subir? Por enquanto, a gente tem uma estabilização. O preço parou de subir, mas também tem uma queda de braços aí, evitando a queda, né, Mariane? Exato. E, aparentemente, temos um período de estabilidade, pelo menos aqui ao longo de outubro, e a Mariane citou até novembro aí como referência aí nessa estabilidade. Vamos aguardar pra ver, certo? Certo, perfeito. Muito bom. Mariane Tufani, mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Eu que agradeço, abraço. Até a próxima. Mariane Tufani, direto lá da Estonex, conversando com a gente sobre o mercado do boi. Mercado que, como a gente explicou, está vivendo um momento de estabilidade nos preços da Arroba, por conta de um aumento da oferta. Mariane pontuou que, além da oferta de segundo giro, está chegando também aquele animal que ficou reprisado aí nas últimas duas, três semanas, por conta da tentativa do pecuarista de segurar um pouquinho mais pra garantir uma continuidade na alta dos preços. Conseguiu que isso acontecesse até os 235, 240 reais, tomando como referência aí a rouba no estado de São Paulo, mas, a partir daí, já não deu mais e voltou a oferecer esses animais que, junto com os animais de segundo giro, estão aí gerando esse aumento nas escalas de abate. Não é nenhuma escala gigantesca. Mariane pontuou que as maiores têm aí de nove a dez dias, mas já são escalas melhores do que a gente viu nas semanas anteriores. Muito bom, deixa eu passar para vocês os preços, como estão os negócios lá na B3. Você acompanha comigo agora na tela. B3 subindo hoje, outubro 239,30, alta de 0,59%. Novembro 241,50, alta de 0,23%. Dezembro 242,40, alta de 0,17%. E janeiro 242,45, alta de 0,27%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem com queda de 0,72% a R$241,70. Dá para ver que mercado físico e mercado futuro estão meio que alinhados ali na casa dos R$240,00, um pouquinho acima ali dos R$240,00 por arroba. São os números aí do mercado do boi gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem João Batista Oliveira com Tempo e Dinheiro. Você continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.